Vida dos Famosos, depois de ter sua conta na rede social de compartilhamento de fotos Instagram hackeada, o perfil do ator João Vicente de Castro enviou nudes e pediu dinheiro aos seguidores. A invasão da conta foi revelada pelo ator ontem. Embora muitos seguidores tenham estranhado o comportamento do ator, que no caso teve sua conta invadida, teve quem levou o caso na brincadeira e ironizou, como uma seguidora que disse que já tinha aceitado o pedido de casamento e até feito a lista de convidados. O fato é que, hoje em dia, não pode dar mole com a segurança virtual, porque tem uma turma aí que não está de bobeira, e se cochilar, o cachimbo cai. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos.